Em reunião realizada dia 22, representantes dos hospitais Estela Mares e JJM se reuniram com o presidente do Legislativo, Ticiano Americano do Cidadania, e integrantes do governo municipal para discutir dificuldades orçamentárias enfrentadas pelas entidades. A expectativa dos administradores dos hospitais é conseguir um repasse suplementar do município. Diretor técnico do Hospital Estela Mares, Luiz Fernando Castro, explica que a verba é necessária para garantir o atendimento à população. Nós temos uma necessidade para terminar o ano de R$ 7,2 milhões de déficit. Nós estamos aqui correndo atrás da Câmara, pedindo ajuda para ver se consegue um aporte, junto com o Executivo, com o Prefeito e o Ricardo Ruiz, Secretário de Saúde. O presidente da Diretoria Técnica do Hospital Maternidade JJM, Nelson Fernandes Júnior, também ressaltou o impacto que o déficit orçamentário pode ter na assistência à saúde. A gente tem uma assistência contínua, há um bom período com o convênio sem reajuste, e nesse momento, apesar do trabalho de casa, das economias que a gente consegue fazer na operação do dia a dia, esse ano ainda nos falta R$ 7 milhões para poder fechar a conta e garantir o mesmo nível, a mesma qualidade, a mesma segurança da assistência. As entidades solicitaram o auxílio da Câmara para viabilizar essa suplementação. O presidente Ticiano ressaltou que a verba repassada pela Prefeitura ao Legislativo obedece a critérios legais e tem uma função específica na administração da Casa de Leis. Mas Ticiano também se comprometeu a rever contratos e projetos para economizar no orçamento e, com isso, diminuir o montante que é destinado ao Legislativo. Essa não é a função da Câmara, receber dinheiro da Prefeitura, economizar e fazer ações em hospitais da cidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo do nosso gasto na Câmara, tentar economizar para o Poder Público, para a Prefeitura, o Executivo, deixar de repassar para a Câmara e, aí sim, eles usarem esse dinheiro para o que bem entender. No caso, eles estão se comprometendo a ajudar os hospitais que fazem um atendimento essencial na cidade. O número de atendimentos vem crescendo, tanto o JJM como o Estela Mares, e precisam desse aumento da subvenção. Agradecendo ao apoio da Câmara, o secretário municipal de governo, Edmilson Americano, afirmou que a Prefeitura está se empenhando em assegurar a suplementação. Também é importante dizer que aquilo que estava orçado, nós cumprimos plenamente com as duas instituições. Ocorre que hoje eles precisam de uma suplementação. A Prefeitura também é importante dizer que houve uma queda da arrecadação da receita do ICMS, que é estadual, depende muito da economia, e a gente também está com cobertor curto. E agora nós estamos unindo esforço no sentido de procurar atender e, cada vez mais, estar ajudando essas duas entidades que a gente já ajuda. Mais de 90%, 90%, acredito eu, dos recursos que vêm dali, e a própria Prefeitura ajudando integralmente as duas instituições. E reconhecido, inclusive, como vocês puderam ver aqui pelas duas diretorias, que a Prefeitura tem feito sua parte, tem ajudado o máximo que pode. E agora eu acredito que com a disposição do presidente e dessa união de esforços, nós vamos conseguir dar um bom atendimento lá nas duas instituições. Ainda durante a reunião, os representantes dos hospitais solicitaram que haja uma revisão dos valores da subvenção para o orçamento de 2024. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto